Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo William Albert e aqui é um espaço onde você vai aprender sobre teclado vai aprender da forma mais fácil e também a desenvolver rapidinho as suas habilidades nesse instrumento maravilhoso na aula de hoje eu vou te ensinar como montar o acorde menor com sétima menor um acorde, gente, que vai caber em qualquer música que você for colocar e vai deixar a forma como você toca mais sofisticada então, chega pra cá, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal pra você e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo que tá aqui vale lembrar que essa aula você precisa pelo menos dominar o acorde menor, aquela tríadezinha ali de três notas então se você já sabe fazer o acorde menor, essa aula vai ficar facinha pra você então bora pro vídeo, senão eu vou ficar falando aqui muito, vamos lá hoje eu vou te ensinar como montar o acorde menor com sétima menor bom, pra montar esse acorde, você precisa pelo menos saber como que faz o acorde menor vamos pegar o lá menor como base aqui então eu tenho o acorde de lá menor lembrando que por enquanto na minha mão esquerda eu vou sempre fazer a primeira e a quinta, tá? e aí eu vou deixar a mão esquerda de lado, vou focar na mão direita agora na mão direita você vai descer um tom do polegar, da nota que tá no polegar nesse caso aqui, um tom, eu vou pra nota sol então, já tá pronto aqui o acorde de lá menor com sétima mas pensa comigo que acorde é esse que eu tô montando aqui na minha mão? é o acorde de dó então, além de montar o acorde menor com sétima assim eu posso montar simplesmente na minha mão direita o acorde de dó e bater a nota lá aqui na mão esquerda e eu posso fazer esse acorde de dó aqui em várias inversões o que já me permite na hora da música fazer algumas movimentações tipo eu vejo uma pequena nuvem viu? eu vejo uma pequena nuvem então você pode brincar com as notas do acorde vamos ver se você entendeu mesmo vamos montar agora o acorde de ré menor com sétima menor monta o ré desce meio, desce um tom do polegar eu já tava confundindo com o maior desce um tom do polegar tem um ré menor com sétima virou aí? bom, outra coisa que você pode usar e aí eu te recomendo treinar esse acorde em todas as tonalidades é fazer esse acorde menor com sétima descendo cromaticamente o que é isso, William? fica um excelente acorde de passagem nessa música mesmo, quero ir mais fundo quero ir mais fundo leva-me mais perto onde eu te encontro então o que eu fiz aqui foi o acorde de lá sustenido menor isso na minha tela tá fazendo lá sustenido menor e eu desci meio tom esse lá sustenido caiu no lá então eu quero ir mais fundo leva-me mais perto onde eu te encontro no lugar secreto aos teus pés me rindo pois a tua glória quero ver se você gostou dessa dica e quer evoluir três vezes mais no teclado é só me seguir e até a próxima até a próxima e aí e aí Obrigado.